Olá, paz do Senhor pra você! Esse é mais um vídeo do meu canal, quero já mandar um beijo pra todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que dá o que falar, que muitos pedem pra mim falar nas minhas redes sociais, que é sobre o anticristo, é isso mesmo. Sobre esse grande líder que surgirá, tudo que a Bíblia diz sobre ele. Se você não é inscrito no meu canal, eu já te convido pra você se inscrever aqui, porque isso me ajuda muito, tá bom? E compartilha esse vídeo aí com as pessoas que gostam desse tipo de assunto, porque hoje a gente vai falar sobre o anticristo aqui. Chegou a hora de eu aparecer em carne e osso, no foco dos holofotes. O que quase todas as religiões, quase todas tem em comum, é que um dia tudo isso que a gente conhece vai acabar. Inclusive, a não religião, como a ciência, também admite que um dia isso daqui vai acabar. Isso é meio algo assim, o apocalipse não é algo exclusivamente cristão. Várias pessoas já tentaram, então, a profetizar, tentar descobrir o futuro, tentar acertar vários videntes, como o Nostradamus, as meninas de Fátima, como outros mais tão famosos que aparecem por aí, que tentam descobrir o futuro. Mas, se você quer mesmo saber o que vai acontecer no futuro, eu te indico a você ler um livro que é a Bíblia. É o livro que mais vai te falar sobre o que vai acontecer no futuro. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que no Novo Testamento, o livro mais famoso que fala do fim dos tempos é o Apocalipse. Mas, pra quem não sabe, no Velho Testamento tem um livro chamado Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento. E lá Daniel fala muito do fim dos tempos, como será, quais as características o anticristo vai ter, Daniel fala muito sobre isso. O profeta Daniel diz que ele, ou deixa a ideia de que talvez o mentor dele, porque a gente sabe que o anticristo não vai agir sozinho, eles vão ser tipo uma trindade também, só que satânica. Vai ter um anticristo fisicamente aqui, vai ter um mentor religioso dele, que vai ajudar ele a entrar nessa empreitada aí pra dominar o mundo, o planeta. E vai ter também Satanás, que está acima de todos eles ali pra poder comandá-lo. Que o mentor dele não terá desejo por mulheres. Então, esse mentor, no caso, ele ou esse mentor, será um celibatário ou homossexual, a gente não sabe. Outra coisa, o anticristo terá um rosto sombrio, e ele vai ser mais corajoso do que todos. Ele vai falar coisas que ninguém tem coragem de falar, ele vai falar. Então, o Daniel dá essas pistas aí. Daniel chama essa figura aí do anticristo, não propriamente de anticristo, mas de filho da perdição. Então, primeiro, ele vai vir pra governar o mundo de uma maneira muito inteligente. Então, ele vai ser o governante. Primeira coisa que o anticristo vai fazer. Ele vai chegar no mundo, né? Ou seja, já com esse tapão importante, até mesmo pelos seus laços sanguíneos. Muitas pessoas dizem que isso é preconceito contra os judeus, mas não é, gente. Não é preconceito contra os judeus. Então, se trata de que o anticristo, pra nós cristãos, tá? É o Messias que virá pro judeus. Porque, pra quem não sabe, os judeus, quando a gente fala aqui, os ortodoxos, porque tem os judeus messiânicos que creem em Jesus. Mas os judeus ortodoxos, eles não creem que Jesus foi o Messias, tá? Eles acreditam que ainda virá esse Messias. Segundo eles, vários requisitos de um Messias Jesus não cumpriu, tá bom? Então, eles esperam aí esse Messias até hoje. Então, quando o Messias chegar pra eles, esse falso Messias, que pra nós será falso Messias, pra nós será o nosso anticristo. Então, o que que ele vai fazer? É claro que ele vai ter que vir, gente, com alguma relação sanguínea de Israel. Porque senão eles não iriam aceitar como anticristo. E aí, ele vai vir com uma proposta, gente, assim, de abalar. Porque ele vai vir com a proposta de reconstruir o terceiro templo lá de Israel. Então, os judeus vai, assim, sabe? Amar esse homem, porque ele vai construir o templo. Aí, também, outra coisa. Eles dizem que Jesus não foi o verdadeiro Messias. Quando a gente conversa com os judeus, que não creem em Jesus, eles vão te falar que é porque Jesus não veio trazer paz. E, realmente, a gente sabe que Jesus falou na Bíblia que ele não veio trazer paz, mas é espada. Ele mesmo disse isso. Então, e, realmente, depois que Jesus veio, houve muitas guerras e conflitos, enfim, em prol de religião. Mas eles não entendem, né, que essa parte que Jesus veio pra trazer essa espada foi porque Jesus veio pra salvar a nossa alma. E isso requer guerra mesmo, né? Não só espiritual, mas, enfim. Eles não entendem quando Jesus diz isso que é pra trazer a guerra porque Jesus não veio compactuar com o pecado, né? Ele veio pra mudar o pecador. Então, o anticristo vai vir cumprindo esse requisito. Mais uma coisa pra ganhar o povo de Israel, sabe? O que que vai acontecer? O povo de Israel vai amar esse homem porque ele vai vir como um líder político e eles dizem que Jesus também não seria o verdadeiro Messias por não ser um líder político. E o anticristo vai vir como um forte líder político, então já tem um ponto. Segundo ponto, vai reconstruir ali o... vai construir o terceiro templo. Então, segundo ponto. Terceiro ponto, o anticristo, ele vai vir, gente, prometendo paz. Aí, pronto, fechou, selou, todos vão aceitá-lo. Ele vai propor um tratado de paz, segundo o profeta Daniel, de sete anos, tá? Vai ser um tratado de paz, onde ele vai ter pela primeira vez na história A união entre o judaísmo e o islamismo, coisa que ninguém conseguiu até hoje Ele fazer com que consigam cessar essas guerras, guerrilhas e, enfim, conflitos ali entre esses dois povos Ele vai conseguir isso. Então, é claro que ele vai já mexer com a mente de todo mundo. Outra coisa também que vai ser cabal, assim, é que vai ser a cerejinha do bolo Que vai fazer todo mundo dizer, não, esse homem é um cara Até os mais céticos vão achar que ele é um cara, que realmente é um ótimo líder Ele vai fazer algumas coisas na política que ninguém até hoje fez Mas que todo mundo espera que alguém faça O que ele vai fazer? Ele vai unificar as religiões, ele vai fazer esse tratado de paz Todas as religiões vão ser olhadas como boas Até porque esse pensamento já está entre nós, né? Que toda religião é boa, de que todo Deus é bom, que Deus é o mesmo Mas esses pensamentos já são o caminho para o anticristo Porque ele vai vir com esse pensamento, tá? Aí depois, né, que ele trouxer esse pensamento de que toda religião é boa Também ele vai trazer aquele pensamento A questão da moeda, do dinheiro também, tá? Vai ser uma única moeda E como que ele vai fazer isso? Como é que vai acontecer? Aí vai cessar todas as guerras, gente Porque hoje, o principal motivo de guerra é o dinheiro É o poder Se alguém consegue fazer com que se torne a única moeda no mundo Imagine como isso aí vai acabar com os conflitos mundiais O mundo vai ser um só, entendeu? Então não vai ter mais esses conflitos Outra coisa Ele vai ter três poderes, segundo a Bíblia, os principais Político, militar e religioso Esse anticristo também terá influência provavelmente romana Porque hoje a principal sede mundial da religião hoje, né? Que a maior religião do mundo do cristianismo é Roma Uma palavra do Papa vale por todo o planeta aí Então é óbvio que ele vai ter essa ligação ali A gente sabe disso Isso não é questão de religião É questão de inteligência mesmo, né? Ele vai querer se associar aos grandes poderes Ele vai acabar com a violência com uma só jogada Olha só Aí agora a gente vai falar da marca da besta Gente, a marca da besta vai ser algo literal Não acreditem quando alguém fala que a marca da besta é o celular A marca da besta é o CPF A marca da besta é cartão de crédito Não, a marca da besta vai ser algo literal Porque a língua fala que vai ser colocada na mão direita ou na testa Essa marca ela vai dar poder de compra e de venda pras pessoas O dinheiro em espécie vai acabar Já está acabando Então ó, você não vai poder comprar sem aquilo ali Porque chegar nos balcões, nas lojas, nos mercados Você vai ter que ter a marca pra eles passarem Como se fosse uma maquininha de cartão de crédito Mas em cima da sua marca Eu creio que se alguém, por exemplo Ah, vamos cortar a mão da pessoa então Essa marca, né? Que a gente acredita que pode ser um chip Ela vai ter um poder tão forte Que com certeza ela vai estar sensível A percepção de que aquele chip já não está mais conectado ao corpo Ao organismo vivo Então ela não vai funcionar Ela vai ser todos os bens daquela pessoa Já vai ser bloqueados, tá? Eu acredito que vai ser assim Se alguém, então, faz uma persuasão de uma pessoa Ou ali colocar uma arma e falar Vamos ali agora ao banco E você vai disfarçar E você vai pegar o dinheiro Você vai passar a sua marca Eu acredito que você também vai ter uma inteligência tão forte Que pelos seus batimentos cardíacos, tá? Hormônios que são jogados na sua corrente sanguínea Quando você se encontra em um momento de estresse Adrenalina Que você está ali Com certeza aquilo ali já vai enviar um sensor E o governo já vai saber Que tem algo errado acontecendo com você Pri, como é que a polícia vai saber onde as pessoas estão? Aí não vai ter mais sequestro O governo já vai saber onde todo mundo está Hoje isso já acontece Se liga, eu vou te falar aqui agora Isso já acontece, tá? Você leva o seu celular para onde você vai Se você vai para o campo Você leva o seu celular para a roça Se você vai para trabalhar Você leva As pessoas hoje levam o celular até para ir ao banheiro Para usar o banheiro E o celular, ele já identifica onde você está Então hoje o governo já sabe onde cada pessoa está O governo já sabe Então é claro que aquele chip já vai ter a sua localização E experimenta o seguinte, né? Se você pegar seu carro e passear Você tira uma foto, coloca a localização lá Você posta no Facebook Depois de uns anos O Facebook vai te mandar como lembrança Eu estou dizendo o que já aconteceu comigo E aí você vai apertando a localização Naquela localização vai indicar todo o trajeto que você fez Para ir e para voltar Mesmo que você faça um trajeto diferente na volta Ou na ida, enfim Você já é vigiado Então não vai exigir mais sequestro Todo mundo vai saber onde todo mundo está A Bíblia fala que não haverá onde se esconder É nesse sentido O que o anticristo vai fazer? No começo, esse anticristo Ele não vai obrigar as pessoas a usarem essa marca Apesar que essa marca não vai vir Olha, é a marca do capeta Não vai vir Vai vir como se fosse algo bom Acabando com os principais problemas sociais Econômicos E o outro também Ele vai ter ideias políticas Que vão ajudar muito o mundo Vai ter aquela paz ilusória Mas o profeta Daniel diz Que no meio desse tratado Nisso ele já vai contar com o apoio de Israel Israel vai crer plenamente que ele é o Messias Porque eles não acreditam que Jesus foi Aqueles judeus mais tradicionais E eles vão... O que o anticristo vai fazer? A Bíblia fala que ele vai descumprir esse tratado Na metade do tempo Então metade De sete anos Três anos e meio E aí ele vai se declarar Deus Ele vai exigir ser adorado como Deus E a Bíblia fala que ele vai se assentar lá no templo Que ele mesmo vai ter construído, né? Não foi pra ninguém Foi pra ele mesmo E ele vai querer estar acima de Deus Não só ser Deus Mas estar acima de Deus O próprio Satanás com ele ali Então aí os judeus eles já vão ter em mente Opa, peraí A gente ia escolher um cara errado Esse cara Ele não é o Messias Porque o Messias jamais se comportaria assim Querendo colocar acima de Deus Não, isso não E eles vão perceber Só que já vai ser tarde demais Por quê, gente? Porque quando os judeus perceberem isso Aí o anticristo vai começar a obrigar as pessoas A colocarem a marca A obrigar E aqueles que não colocarem a marca Vão ser mortos E nessa história toda O mundo todo vai lutar contra Israel Porque o anticristo vai colocar o mundo inteiro Pra lutar contra Israel Porque vai se voltar contra o anticristo Israel não vai aceitar o anticristo fazer isso O profeta Daniel diz Que ele se assentará no lugar santo Jesus diz Lá em Mateus capítulo 24 Quando vê o sacrilégio Que fala o profeta Daniel Quem leu vai entender Então olha para que a sua fuga não seja no sábado Quando ele lutar contra Israel Junto com o mundo inteiro Jesus vai descer Com a igreja E nós vamos lutar a favor de Israel E aí Israel vai reconhecer Que mataram o verdadeiro Messias E aí a gente sabe que Jesus vai ganhar a batalha O anticristo vai ser jogado No lago de fogo Junto com os seus mentores Junto com Satanás E todos os seus adeptos E todos que aceitaram a marca Então sabemos Que Jesus está às portas E preguem o máximo que vocês puderem Deixem ser taxados de loucos De chatos Porque Jesus está voltando E o anticristo Já está entre nós Tá bom? Então é isso gente O vídeo de hoje Falei um pouco mais sobre O anticristo Falei um pouco mais Sobre os acontecimentos Do fim do mundo E eu vou fazer mais partes Vai ter parte 1, 2 Parte 3 Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Com quem vocês Acham que precisam E se inscrevam aqui Para vocês ficarem Por dentro das maiores novidades Que eu vou trazer muito mais Esse tema aqui Sobre conspiração Sobre também o paganismo Dentro do cristianismo Sobre como que esse anticristo Vai adentrar a igreja E eu espero que vocês Realmente tenham gostado Beijos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima